E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje um vídeo diferente, onde eu vou estar capturando aqui a tela do meu computador Já tá mostrando pra vocês uma novidade aqui, você já viu no título aí né, que o emulador da Tencent, Tencent Game Que é o emulador oficial aí pra gente jogar PUBG e tal, ele apareceu uma novidade aqui galera Se você já tinha notado, a galera que usa ele, já percebeu que tem vários outros jogos que apareceram aqui, inclusive Blaustar E hoje eu notei aqui que apareceu aqui ó, Free Fire galera, Free Fire no emulador oficial da Tencent Eu já baixei ele, você clica aqui nele, ele vai abrir aqui ó, e vai aparecer aqui o botãozinho pra você baixar Mas eu já baixei ele, ele tá aqui nos meus jogos, tanto que é um dos jogos que eu jogo, tanto que é o PUBG Mobile E ele, tá, ele tá aqui, como eu já instalei ele, vamos ver como que é a jogabilidade nele Eu já fiz um testezinho rápido aqui, só pra eu ter uma noção do que eu ia mostrar aqui pra vocês, tá, beleza? Então vamos carregar aqui, ele carregou até rápido, eu achei interessante essa parte ali do jogo que ele carrega Mas sendo que o emulador da Tencent, cara, ele sempre abre essa parte aqui de começo que eu não sei porque que ele faz isso, beleza? Mas tá aqui, já tá abrindo aqui, uma coisa que eu não gostei nele, é, a questão do OBS principalmente É que aparece as letras aqui na frente, então se você for fazer live, alguma coisa assim Vai ficar aparecendo essas letras aqui na frente, tem a opção de tirar? Tem, você pode clicar aqui, ó, tem a opção de configurar e tudo mais, só que isso aqui vai ficar mais pra frente Pra um próximo vídeo Vamos só primeiro ver aqui ele aqui, ó, beleza, aparece aqui as dicas de letras Se você apertar a tecla F1 do seu computador, desaparece as letras, beleza? Vou deixar com as letras porque eu quero, como eu ainda não tenho prática com ele Simplesmente eu uso o Bluestacks, não tenho prática com ele, então eu preciso estar vendo aqui Põe a tela cheia aqui Galera, uma coisa que eu já vi diferente Vou baixar aqui um pouquinho Uma coisa que eu já vi diferente e não gostei nele É, principalmente, a questão aqui do botão direito do clique Você tá vendo aqui onde aquele tá? Vou tirar de tela cheia pra mostrar pra vocês aqui uma coisa, ó Vou colocar aqui os comandos da tela Beleza? Tá aqui eles, ó Minha tela é pequena, então não pega a tela toda Mas aqui é os comandos basicamente, tá? Então se eu tentar alterar aqui Isso aqui já vou falar já de cara pra vocês, isso aqui eu não gostei Porque eu não tenho como eu mirar com o botão direito Quando eu clico com o botão direito, o que acontece, ó? Ele trava e destrava a mira, é isso que tá aqui, tá? Então se você sabe algum jeito de mudar isso aqui Por favor, comenta aqui embaixo, beleza? Bem, essa é a minha primeira reclamação aqui Vamos pro jogo aqui, vamos ver Vou pôr em tela cheia de novo Eu já criei uma conta aqui A princípio, pra você tirar a tecla daqui da tela A seta, você clica com o botão direito, tá? A mira vai tá na letra Q Aqui, ó Letra Q que vai ser a mira Vamos ver aqui na tela aqui Vamos colocar o HUD aqui pra gente ver como é que funciona A princípio ele tá rodando bem liso, cara Até mais liso do que o emulador da BlueStacks Isso eu achei muito interessante, tá? Pelo fato de ele tá fazendo isso, rodando bem mais liso assim Tá? Vamos ver aqui as teclas Então tá, o Shift tá pra correr Tab, o 5 é a cura O 4 é a granada A, A, W, S A, W, D e S são os direcionais Pelo visto a gente vai controlar o carro aqui pelos direcionais As teclas pra frente, pra trás, tarará Vamos ver o que mais tem aqui Os itens, tá? Na letra E D, ele pega tanto um como o outro Pelo visto, ele tá bem no meio, né? Ele vai pegar aqui os dois E o Y Além do 1, que é a arma primária aqui Tá? Na primeira arma O 2 aqui E o 3 aqui O R recarrega Tá? Tá aqui em cima O Q seria a mira Espaço aqui C, H, A, Z, D Isso aqui é normal E o N aqui Mas a princípio o que eu não gostei mesmo, galera Foi a questão da mira, cara Porque eu gosto de mirar com o botão esquerdo do mouse Com o botão direito do mouse, né? E aqui ele tá com o botão O direito Ele simplesmente destrava a tela Só isso que eu não gostei, beleza? Vamos voltar aqui Aqui tá tudo ok E o interessante Que o meu emulador Ele tá configurado Pra 2GB só 2GB é pra ele E ele já abriu aqui o brilho no Ultra Tá? Vamos fazer uma partida aqui E vamos ver como que é a jogabilidade dele, beleza? Eu vou até tirar ele de tela cheia Que é pra vocês poderem ver aí certinho Que eu tô testando O emulador da Tencent, galera, tá? Deixa eu só tirar essa tela daqui Pronto, assim Aqui eu tô testando o emulador da Tencent, beleza? Então tá aqui na tela Vamos ver como eu disse O botão direito O botão esquerdo do mouse Direito, aliás Ele vai tirar a setinha E aí você pode direcionar O seu personagem aqui Com as teclas A, D, W e S Você controla aqui O personagem nos movimentos O Shift ele corre, tá? Beleza? Tá ok por enquanto Aqui ó Botão de clique Ele tá dando soco Espaço, pula Você agacha Tá rodando liso, galera E outra coisa, pessoal Muito importante O meu notebook É um notebook fraco Tá? O meu notebook é um i5 Notebook i5 Da classe econômica Quinta geração, se eu não me engano Ele tem 6GB de memória só Então o meu notebook sim É um PC fraco É um computador fraco Então se ele rodar liso no meu Imagine o que que ele não vai Como que ele não vai rodar Em outros computadores Que tenham bem mais memória, né? Beleza Voltando aqui ó Galera O V tá aqui ó Pra pular do avião Isso eu já não gostei Porque o da O Bluestacks É no F, né? O F tem várias funções Lá no Bluestacks Aqui é o V Vamos pular Vamos apertar aqui o V Tá eu aqui apertando o F Achando que ia pular Mas não, é o V O B Ele vai pra prancha Ó E o B ele volta novamente O Shift Ele vai pra frente Beleza Vamos cair em cima de Aqui de De Factory Pra gente poder testar Todos os comandos É uma pena que aqui em cima Não vai ter arma Então vou ter que pular fora Vamos pular fora aqui Beleza Apertando pra frente aqui Aí eu posso Direcionar minha câmera Galera Galera Isso aqui não é bem Uma gameplay não É só pra testar O emulador Galera Pra vocês verem Se vai ter travamento E eu também já vou falando Pra vocês Se vai estar travando Porque O NoxPlayer No meu computador Pelo menos Ele trava Ó Tá a coleta automática Agora eu quero coletar ali O T O E Ó Isso aqui eu acho muito ruim Porque no meu caso No BlueStacks eu uso O F Pra ir coletando tudo ali Então pra você que usa É No PC E joga no PC Cara É uma ótima opção Seja Se você Se a Se a Deco Ó Normalmente eu usaria o 2 Pra pegar a arma primária ali Mas o 2 aqui Tá na arma secundária Então vou pegar aqui a secundária Na questão de mirar Eu ainda me atrapalho muito Galera Porque aqui ó Deixa eu subir ali Deixa eu ir lá pra cima Pra mostrar melhor pra vocês aqui Ó Na questão de mirar Aqui agachar Beleza Na mirar Por exemplo Se eu tomar uma troca de fogo Rapidamente Eu vou apertar o botão direito Do mouse O que acontece Ele libera a minha setinha E isso é ruim Tá A mira Ela tá na letra Q Então Eu que gosto de bugar a mira Por um lado A bugada de mira Vai ficar mais fácil Né Porque eu vou apertar Q E atira Q E atira Bem mais fácil Tá Pra bugar a mira Já ficou nesse ponto Ficou bacana Agora pra coletar aqui Rapidamente Que eu usaria o F Aqui já não dá Eu tenho que usar o E O que o E Normalmente Eu uso pra 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 que que eu uso o E Meu Deus O que eu uso pra tirar a seta E colocar a seta Novamente E o E Eu uso pra Aliás O E eu uso pra tirar a seta Nem eu lembro Mas eu sei que Eu configuro outra tecla Aqui no E Mas galera Mas é isso aqui Ele tá rodando liso Vamos pra uma troca de tiro Ah tá O E eu uso pra Colocar a mãozinha ali A letra O número 3 Que tá ali Eu uso o E E ali não tá dando Então Mas tem como configurar Tem Então eu vou configurar aqui Já do meu jeito Mas é claro que você pode Configurar do seu jeito Eu só não achei ainda O jeito de configurar O clique direito Isso eu não achei Aqui ó Aqui no caso eu uso o E Vou pôr o E aqui É A granada Eu coloco no G Tá Aqui é o 5 mesmo Aqui é o Tab O mapa é no M Tá certo O E Deixa eu ver o que mais aqui O E eu uso aqui Pra trocar essa arma Aqui Aqui eu uso o 2 E aqui eu uso o 3 Opa Dois E aqui eu uso o 3 Desse jeito aqui ó Tá Essa é a minha configuração Deixa eu lembrar O que eu tinha falado Era o Q O E O G O Q Que no caso eu usaria aqui Aqui não dá Porque quando eu coloco ele aqui Ele troca Ele não tem essa função De se trocar ali Se alguém souber como é que faz isso Por favor comenta aí Beleza Ó Aí me arrebenta Desse jeito Mas vamos lá Vamos tentar Então como eu disse ó O E Aí eu uso aqui pra trocar rapidamente E o 2 eu pego a arma primária E troco o 2 Pela primária e secundária Assim O R recarrega Normal Recarregar Beleza galera A princípio galera Aqui ó Tá rodando niso Ele só dando umas travadinhas De frames Você vê que ele dá Umas Ó A girada aqui Se for devagarzinho Até que tá indo bem Mas se eu for correndo A girada ele vai Travando os frames Tá Mas isso aí já é questão De configuração A questão de memória Do seu computador Como eu disse O meu notebook é fraco Vamos pra trocação aqui Vamos ver como é que ele se comporta Na trocação Claro que eu acho que eu vou Morrer na trocação Porque Ainda não acostumei Com os comandos Desse controle Desse emulador Mas cara Eu achei ele bem mais leve Ó Pra coletar É o F Eu achei ele mais rápido Mais leve Mais liso Do que o Bluestacks Nesse ponto Depois eu vou aumentar A memória aqui Pra ver se vai ficar Uma qualidade mais ou menos Ó Já tô Já tô em trocação Agora aqui ó Ó Pra apertar o Q É muito ruim Ai Aí ó Pertei o Q Tirei Foi a mira Nossa senhora Eu tô muito ruim Matei É muito ruim Porque eu tô acostumado Com a mira No botão direito Do mouse Então quando eu preciso Mirar rapidamente Eu me atrapalho Me atrapalho muito Na hora de mirar Ok Coleta automática Ele já vai coletando Como eu não tinha nada Vamos passar o kit Beleza Galera Eu não gosto Da famas Tá Então como é que eu vou fazer Agora Eu aperto o direito E clico lá Beleza Cliquei direito Cliquei aqui É mais fácil Eu acho Ó Se eu usar o tab Ele vem pra bolsa Nossa E agora Gente que tá me atirando Não vi Ah Dali 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 Oi Capa Beleza Galera Então Bem galera Pra mim tá rodando liso Ele tá muito bom Baixem ele Eu vou deixar o link Aqui na descrição Se você quiser baixar Comenta embaixo O que você achou Do emulador O que você acha Foi uma boa Se a gente colocar Esse emulador Já com o jogo Do Free Fire Pra gente baixar E na questão Do controle Galera Se vocês souberem Como é que troca Por favor Me ajudem Beleza É isso aí galera O vídeo era só Basico Só pra testar isso aí Comenta aí O que você achou Valeu Vem Vem Transcrição e Legendas Pedro Negri